Boa noite a todos, quero parabenizar todos os presentes que saíram de suas casas e vieram hoje aqui participar desse debate democrático, parabenizar ao CEP pela oportunidade e a todos os candidatos aqui presentes. Meus amigos, todos me conhecem, muitos aqui já foram até meus professores, minha mãe que aqui está, foi professora dessa escola e dizer para vocês que eu, Adriano, sou médico, entrei no pleito eleitoral com um sonho e quero realizar esse sonho. A minha vida foi marcada por bastante sacrifício, e sacrifício dos meus pais, uma professora primária e um operário da Companhia Nacional de Alves. Hoje, não me lança candidato para atacar nem agredir ninguém. Nos últimos 20 anos, a nossa cidade andou num retrocesso absurdo, absurdo. Aqueles que foram eleitos para cuidar das nossas famílias, do nosso futuro, nada fizeram, sempre cuidaram do interesse próprio e do próprio bolso. E por isso, a nossa cidade se encontra nesse estado lastimado, uma saúde precária, uma educação sofrida, um funcionalismo, e quero reforçar, sou funcionário do município há 21 anos, um funcionalismo, com seus direitos desrespeitados, os nossos enquadramentos, as nossas horas extras, a nossa insalubridade sem ser paga. Aquelas pessoas que nos governaram, não só desviaram dinheiro nem recurso desse município, roubaram um bem muito precioso de cada um de nós. Roubaram a nossa fé e a nossa vontade de mudar. Nós nos encontramos numa situação de total depressão. A nossa população não tem mais força para reagir, de tão maltratada que foram nos últimos anos. Eu estive na vida pública, como vereador, e gosto sempre de frisar isso, porque eu me vejo como médico, não como político profissional, ao qual eu não quero ser, de jeito nenhum. Então, eu gosto de frisar que eu estive vereador. No mandato que eu estive vereador, que foi de 2013 a 2016, coloquei mais de 100 projetos de lei, entre projetos e indicações. Projetos esses de criação do meu programa Minha Casa Minha Vida, porque eu sei o desespero que é a pessoa pagar todo mês um salão, um aluguel, que nunca vai ser seu. Sou filho de uma professora que, junto com 40 professoras, num antigo Iperge, se cotizaram e construíram um prédio que chama-se Edifício Lila, muito conhecido como Edifício das Professores. Pois bem, por ter pago aluguel durante muitos anos da minha vida, lutei para trazer esse programa para Cabo Frio. Foi a única, única alegria que eu tive no tempo que estive o vereador, pois todos os outros projetos foram vetados pelo prefeito. Inclusive um projeto que reduziria o salário dos vereadores e do prefeito. Nada foi para frente, infelizmente. Porque eu volto a repetir. Aquele que estava lá para nos proteger e cuidar do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, só trabalharam em interesse próprio. Essa cidade ficou de um lado para o outro, na mão de grupos políticos que, na realidade, não viram o ser humano como igual, sempre como inferior. E, infelizmente, isso se perpetuou por 20 anos. Agora, nós temos uma oportunidade, depois de um ano e seis meses, de mudar essa história. Uma história que foi marcada por vários escândalos e culminou com um escândalo maior na Concercaf, onde houve um desvio imenso e, com certeza, esse dinheiro faz falta para que essa cidade venha crescendo. Nós precisamos hoje não levantar as bandeiras partidárias. Precisamos hoje unirmos todos em prol de uma causa só, a melhora dessa cidade. Eu tenho certeza que todos os partidos têm quadros de pessoas competentes e técnicas para poder fazer essa mudança. E dizer para vocês que só com o governo enxuto, técnico e transparente, vamos fazer a verdadeira mudança que essa cidade precisa. Transparente para que as pessoas voltem a acreditar no governo. Técnico para poder crescer. Enxuto para poder ter economia e investir nas calças de elétrica. Obrigada. Obrigada. Obrigada.